Eu estou aqui na frente do prédio 20 com uma mãe e uma filha que a filha veio fazer vestibular, a mãe veio acompanhar, é isso né? Estou aqui com a Thaylise. Thaylise, tu prestou vestibular para qual curso? Ciências Biológicas, Bacharelado e Licenciatura. E a primeira vez que tu presta vestibular? Aqui em Santa Maria sim. Como é que foi a preparação para a prova? Estudou muito? O ano inteiro, tanto no colégio quanto no curso, em casa, teve que ter, por causa que estava muito nervosa, porque todo mundo fala federal, federal. Tu é daqui de Santa Maria? Não, de Juiz. Tu veio de Juiz para fazer a prova então? Vieram só vocês ou mais pessoas de lá para fazer a prova? Só nós. Só nós? E qual foi a matéria que tu mais teve dificuldade, teve que estudar um pouquinho mais? Matemática, totalmente. E química. O que tu achou da primeira prova, do primeiro dia de hoje? Eu achei fácil, que foi até estranho, porque eu estava esperando uma prova muito mais difícil e eu achei bem fácil até, porque eu estudei, né? E quais são as expectativas para amanhã e domingo? Que continue assim, que daí eu garanto minha vaga. Então eu vou conversar um pouquinho agora com a mãe, a Rosane, né? Rosane, tu sempre acompanha a tua filha quando ela vai fazer prova, tipo de coisa? Sim. O que tu está esperando do vestibular desse ano? Que todo mundo consiga o seu objetivo, que todo mundo consiga, não sei, na sua área, né? Pelo menos minha filha também, eu torço por ela. E enquanto tu fica esperando ela fazer a prova, o que tu fica fazendo aqui no campo? Ah, eu caminho, ando, conheci, né? É para mim novidade, né? Nunca tinha vindo para Santa Maria, então para mim é uma novidade. Então eu caminhei bastante, sentei aqui um pouco, conversei com o pessoal. Muito obrigada, Rosane, muito obrigada, então. Boa sorte para você, tomara que você passe, né? Boas provas amanhã e domingo, então. Laís Batiste, para a TV Campos, na cobertura do vestibular 2014. Música 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 Música